O enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nadar, nada. Dory, para de cantar. Dory! Eu amo nadar. Dory! E quando nadar, entra no imbal. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal. Dory, tá vendo alguma coisa? Ai, alguma coisa me pegou! Fui eu, desculpe. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem poderia ser? Sou eu! Você é minha consciência? É, é, é. Eu sou sua consciência. Faz um tempinho que a gente não conversa. Como vai? Não dá pra reclamar. Que bom. Dory, agora eu quero que me responda. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo... Tô vendo uma luz. Uma luz? Ah, ali, ó. Ô, consciência, eu morri. Ah, eu também tô vendo. O que é? É tão... Bonita? É. E me dá... Felicidade. O que é uma coisa rara... Pra mim. Eu quero tocar. Ei, volta aqui! Volta, Jack! Eu vou te pegar. Olha que eu te pego. Eu vou te pegar. Eu vou nada por aí. Eu vou te pegar. Você é seu camarada. A felicidade passou.